Enem, vestibular, escola, crítica, que não sei mais o que fazer, calma! Eu quero te apresentar a biologia como tem que ser estudada esse ano. Guia Definitivo de Biologia 2023. Vai ser uma semana de aulas gratuitas e curtas pra eu te mostrar como você tem que estudar para o vestibular esse ano. Quer participar, quer ganhar tudo o que eu quero dar pra vocês? Eu quero dar tudo isso de graça, galera. É só clicar no link aqui embaixo pra estudar comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho